Quer saber um pouco mais sobre o BEP? Então se liga! Antes da informação, não se esqueça de se inscrever no canal e se gostar desse vídeo, deixe seu like. A sigla BEP significa Barramento de Equipotencialização Principal. Comercialmente, o que você vai encontrar é algo parecido com esse aqui. Esse aqui é um modelo fabricado e comercializado pela termotécnica para raios. Mas um BEP necessariamente precisa ser um barramento? Vamos ver o que diz a NBR 5410? Segundo a norma, o BEP significa Barramento de Equipotencialização Principal. Ele é um barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos incluíveis na equipotencialização principal. E manda a gente ver aqui um item, 6421. Tem uma nota importante. A designação Barramento está associada ao papel de via de interligação e não a qualquer configuração particular do elemento. Portanto, em princípio, o BEP pode ser uma barra, uma chapa, um cabo ou qualquer coisa do tipo. Então nós vimos que não necessariamente o BEP precisa ser um barramento. Eu poderia ter o meu condutor de aterramento, por exemplo, com conector tipo split bolt, conectando ali os demais cabos e esse conector ser, por exemplo, o meu barramento de equipotencialização. Muito bem, já definimos o que é o BEP. Já vimos que não precisa ser um barramento. Mas o que eu ligo nele? Vamos voltar para a tela? O que precisa ser ligado ao BEP nós vamos encontrar em 6.4.2, equipotencialização. Aqui a gente vai ter o item que foi mencionado anteriormente, 6.4.2.1, que é a equipotencialização principal. E aqui a norma informa que em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal, reunindo os seguintes elementos. As armaduras de concreto armado e outras estruturas metálicas da edificação, as tubulações metálicas de água, gás, combustível, esgoto, etc. Os condutos metálicos das linhas de energia de sinal que entram e que saem na edificação, blindagem, armações e coberturas de cabos, os condutores de proteção das linhas de energia de sinal que entram ou que saem da edificação, os condutores de interligação provenientes de outros eletrodos de aterramento, porventura existentes ou previstos no entorno da edificação. Os condutores de interligação provenientes de eletrodos de aterramento de edificações vizinhas, no caso em que essa interligação for necessária ou recomendável. O condutor neutro da alimentação elétrica, exceto se for TT ou IT, e o condutor de proteção principal da instalação elétrica da edificação. Onde a gente vai encontrar um esquema disso aqui? No anexo G da NBS 5410, que nós podemos ver agora na tela. Muito bem, nós já sabemos o que é BEP, já sabemos o que devemos ligar nele, mas onde ele deve ser ligado na nossa instalação? Vamos voltar para a tela. Em 6.4.2.1.2, nós temos a informação de que todos os elementos relacionados, aquele que nós já falamos anteriormente, que forem associados às linhas externas, devem ser conectados à equipotencialização principal, o mais próximo possível do ponto em que entram ou saem da edificação. Então aqui já está me dando uma dica de onde eu tenho que ligar o BEP. Nós temos ainda em 6.4.2.1.3 a informação de que, junto ou próximo ao ponto de entrada da alimentação elétrica, deve ser provido um barramento, denominado barramento de equipotencialização principal, BEP, ao qual todos os elementos relacionados em 6.4.2.1.1 possam ser conectados direta ou indiretamente. Então nós vimos que o BEP deve ser instalado junto ou próximo ao ponto de entrada. O que não pode ser feito é confundir ponto de entrada com ponto de entrega. O ponto de entrega é onde a concessionária me entrega o cabeamento. E o ponto de entrada é exatamente onde o cabeamento penetra na edificação. Então, por que a norma cita junto ou próximo? No caso, junto, seria se eu tivesse SPDA na minha edificação. Aí tem um ponto definido onde eu tenho que colocar meu BEP. E não há outro local onde eu posso instalar. Caso eu não tenha SPDA, eu posso instalar o próximo, ou mais próximo possível da entrada da energia na edificação. E poderia, nesse caso, usar o barramento de terra do meu QDC como BEP. Sim, a barra de terra do seu QDC pode assumir a função de BEP. Mas cuidado, se você assume a partir de um certo momento que a barra de terra do seu QDC vai assumir a função de BEP, e vai, por exemplo, ligar a ela o condutor neutro da sua instalação, fazendo o esquema TNS, você deve lembrar que do ponto onde você fez a conexão para trás, você tem agora um condutor PEN, e ele não pode ter exceção inferior a 10mm². Continua valendo essa informação da norma. Então, muito cuidado com essa prática, de simplesmente determinar que a barra de terra do seu quadro vai passar a ser um BEP. Existem algumas ressalvas e alguns itens que devem ser analisados. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma breve aula sobre os componentes de aterramento em uma instalação elétrica. Até a próxima! E aí